Toma meu conselho Vou gritar minha gente Hey, hey, museu de cera Diz que faz e acontece, mas está de bobeira E essa cara feia, mas parece um museu de cera Hey, hey, museu de cera Hey, hey, museu de cera Tente botar a bronca pra fora Não cumpre grilos, não vá se enganar Não desespere, espere a verdade cedo ou tarde Chega contando histórias da vida Estradas tortas pra você passar Mas no final da linha Já tem tudo que não tinha Quando lhe chamo de velho é tudo por brincadeira Mas se não tomar tendência vai pro museu de cera Hey, hey, museu de cera Tenha calma, bata palma pras loucuras do mundo Fala calma, bata palma pras loucuras do mundo Fala, cala, berra, grita, mas se veja no fundo Hey, hey, museu de cera 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 Hey, museu de cera